Ya mano, que é ni ema, que chumba lá mucurá Música Corona, 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 Corona Nibaya Corona, Corona Nibaya Corona, Corona Nibaya 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 Eu não entendo que Lota-nite ala-mai ala-mai choro-sô Lota-nite ala-mai ala-mai choro-sô Omuno-kine kone deke ngonila e darijon Ilipijon e kone deke ngonila e darijon Iliipijon e kone deke ngonila e darijon Omchaamujon e kone deke ngonila e darijon papão Oseuujon e kone deke ngonila e darijon Ompoliakije kone deke oboliakijon Amém. Amém. Amém.